E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um vlog hoje. Hoje é dia 17 de dezembro. Uma das coisas que eu gosto aqui no condomínio é que sempre tem tipo os eventos aqui na área externa, sabe? Então tem de festa junina, tem de natal e aí hoje é o de natal e como eu falei pra vocês já em algum outro vídeo, eu e o Vinícius não vamos estar aqui no natal nem no ano novo, a gente vai pra praia. E aí como hoje é um evento de natal, eu chamei minha irmã, meu irmão aqui, minha mãe, pra trazerem meus sobrinhos também, pra eu poder dar os presentes pra eles, que eu já mostrei pra vocês também em vlog, eu gravei vlog quando eu fui comprar as coisas, mas acho que eu não mostrei, né, tão bem, porque é surpresa, né? Mas aí eu vou entregar pra eles hoje e aí a gente vai passar a tarde aqui, já são 3h40, acho que eles já estão pra chegar, então quero dividir esse dia também com vocês e acho que eu vou ir no shopping comprar algumas coisinhas que estão faltando pra eu ir viajar. É, eu quero uma saia jeans e eu acho que vou ter que ver um short jeans também. Essa é a roupa que eu tô, tipo, bem tranquila, né, pra ficar aqui no condomínio. Short jeans e essa regatinha preta. E esse short jeans, ele é tamanho, acho que 34 ou 36, se eu não me engano, e eu sempre fui bem magrinha, assim, bem sequinha. Mas a gente passou por um período que tava bem frio, então fiquei vários meses sem vestir as minhas bermudas jeans, que eu tenho essa e tenho mais uma que eu gosto, né, eu tenho duas. E aí eu fui pegar essa daqui hoje, porque tá calor, e ela ficou bem atochada, ó, ela não era atochadinha assim, foi até meio difícil pra eu subir. Spoiler já, ano que vem eu quero começar a me exercitar, não pra ficar fitness marombinha, mas porque eu quero cuidar do meu corpo mesmo, né. E aí eu quero ver uma saia jeans no shopping, e aí eu acho que eu vou ver alguns shorts jeans também, porque eu não gosto tão assim, eu gosto mais larguinho, mais à vontade, né. Já tem bastante gente lá fora, eu tô ouvindo, tipo, vários gritos, tá, tá bem, não tá cheio, mas tem bastante gente até, né, começou duas horas, e aí eu vou passar agora um perfuminho. Esse aqui, ele não é perfume, eu acho que ele é só colônia, ele é da Burberry. Eu mostrei os perfumes que eu comprei na Black Friday, e me pediram pra comentar sobre eles, né, mas assim, gente, eu não sou especialista de perfume. Esse aqui da Burberry, por exemplo, ele é bem fresco, ele é um docinho mais fresco, mas como ele não é perfume mesmo, ele não tem aquela fixação maravilhosa na pele, sabe, então eu gosto de usar ele assim, mas pra dias mais tranquilinhos, assim, que eu não vou sair. Gente, não me aguentei, já troquei os shorts, esse daqui que eu tava, troquei por esse daqui, ele é mais cintura alta, ele é um pouco mais longuinho, ele é mais estilo bermudinha, né. E os dois são 34, mas esse aqui tá me vestindo melhor do que aquele ali, né, porque mesmo sendo o mesmo número, as modelagens mudam. Aquele lá é da Renner, e esse aqui é da Yukon. Eu amo ele, mas eu tô gostando também da vibe cintura mais baixa, então talvez eu veja uma sainha, cintura baixa, e um shortinho também, se eu achar algum modelo que eu goste, né, porque agora que finalmente a gente tá tendo dias mais quentes, né, agora sim, vai voltar a época, né, que a gente usa mais esse tipo de peça. Bom, vou esperar eles chegarem, são 15h para as 4h agora, o Vinícius tá ali na sala ouvindo música. Vou ficar aqui dando uma olhadinha, acho que eu vou ver algum vídeo no YouTube, e vou ver se eles já estão chegando. E aí é legal porque tem barracas de comidas, eu vi que vai ter churrasco, açaí, vai ter fruta no palito com chocolate, que eu amo. Então, é bem legal, sabe, como é dentro do condomínio, é tranquilo pra ficar, tipo, com as crianças aqui. Isso daí é microfone na... É, porque aí se bate-vento não fica aquele barulho, né? Da hora. Oiê! Oiê! Batibagudos, que eu nem sei o que que é, aí eu comecei a achar mais de batibagudos. Esse é o seu presente. Obrigada. De nada. Eu vou levar o refri lá pra baixo, pra gente não precisar comprar refri, meu irmão já tá lá embaixo, e a minha irmã deu panetone pra mim. Ih, como você sabia que eu queria? Porque você me falou. Eu posso comprar essa semana. Você me falou, eu falei, nossa, tomara que ela não tenha comprado. Você não falou que queria um suporte de celular? Uhum. Que legal. Isso pra você ir pra piscina e pra praia. É uma saída linda. Nossa, aí você sabe que eu tava indo atrás também de uma. De saída? Ela é linda. Porque eu só tenho antiga, nunca mais eu fui. Olha, amei. Ela é tipo um macaquinho, eu tenho igual. Gente, no canal dela já tem o primeiro vlog, né? Tá pra sair o segundo. A gente tá terminando de editar. E hoje ela já tá gravando mais um. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês irem lá ver. Mais? Mais um. Go Reels, que eu vi da bolsa. Quando você falou no vídeo que era bom material, eu fiquei curiosa, sabe? Aham. Ela, nossa, queria ver. Ela vem em duas alças. E essa aqui? É uma alça menor. Ah, uma curtinha. Uma curtinha e uma maior. Aí você prende aqui do lado, fica linda. Olha, ela tem divisória. Nossa, maravilhosa. Amei, olha. Até agora ia ficar linda. E o que a minha irmã trouxe pra mim, pro Vinícius. Um panetone. Olha que delícia. É da Cacau Show. Esse aqui do Língua de Gato. E também, esse daqui é um suporte pra colocar no carro, né? Na verdade dá pra colocar em qualquer vidro, né? Em qualquer lugar. Em qualquer superfície. Porque é adesivo, então você cola em qualquer lugar. Aqui é o que eu sou um carro, né, o meu? É igual o da minha irmã. Você coloca uma parte no celular, que é essa daqui. E aí essa outra você coloca onde você quer. Agora vamos descer de novo. Tava um solzinho, agora sumiu, né? Mas tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltamos aqui pro apartamento Já está escuro E já tá friozinho, né? Minha irmã tava trocando a Beatriz E acho que a gente vai no shopping, né? Eu comprei em Santo Amaro Foi acho que 180 Nossa, porque eu olhei na loja de utilidades Tudo muito caro Eu não tenho um espelho de corpo em casa E esse é maior que o outro Na rua da onde? É, ele é mais largo Eu comprei em Santo Amaro Naquela loja de Mimim É a mesma rua que tinha econômica, lembra? Gente, quem é essa bebê Noel aqui? Olha o que eu encontrei aqui, ó Você vai ver o chuminho chinelo? Não é, ó Ela, será que serve o meu pé? Ah, não Viemos no shopping Aí amanhã Se não precisar Nem quero sair de casa A gente vai precisar sair de casa A gente vai precisar? Meu Deus Bom Queria fazer tudo hoje Pra amanhã descansar Fui na Renner Fui na Riachuelo Não gostei de nenhuma Na verdade não tinham muitas opções de saia Fui na Yukon também Aí aqui na C&A eu gostei dessa Mas eu cortaria essa barra aqui Mas eu vou experimentar Ó, gente Acabei achando mais duas Então eu vou provar essas três aqui Coloquei a primeira Que é mais escura Eu gostei Mas eu acho que eu vou gostar mais das outras Segunda Essa aqui eu já achei perfeitinha, ó Terceira e última que eu peguei Essa daqui é mais clara Mas não gostei muito também não Achei muito clara É Eu gostei mais das segundas Bom dia, gente Hoje é domingo Eu estou Uma bagunça Eu vou gravar só mais um pouquinho Porque hoje a gente não vai fazer nada demais Mas tem algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês Eu comprei esses três vestidinhos na Shein Chegaram ontem Cedinho Antes de eu começar a gravar Aí eu provei Vi se tava tudo certinho E aí eu já lavei Aí eu vou guardar eles agora E eu comprei Pensando pra levar nessa viagem Que a gente vai fazer pra praia agora no final do ano E também pra usar bastante no verão Então esse branquinho Eu comprei pensando em usar no ano novo Daí tem esse verdinho Que eu vi várias meninas que compraram Tem o preto dele também Que também é lindo Mas como eu peguei esse outro preto aqui de baixo Aí eu resolvi pegar esse verde Que é um tom que eu gosto também Esse aqui é tipo um sleep dress assim Esses vestidos mais soltinhos Meio camisola Mas ficou lindo no corpo, gente E aí conforme eu for usando Eu vou mostrando aqui em vlogs E também lá no meu Instagram E aí eu tenho essa saia aqui também Mas não é que nem aquelas que eu provei ontem Essa daqui também é da C&A Por coincidência Ela é 36 Mas ela tem um formato mais estreito Eu quero provar ela pra ver como é que fica Que é isso, torzinho? Ó, gente Sinceramente fazia tempo que eu não colocava ela Acho que eu usei ela Umas duas vezes Mas eu gostei Eu gostei Achei que ela ficou curtinha Aqui ela realmente Ela é mais justa, né? Do que a que eu peguei ontem na C&A Mas ela não é cintura baixa que nem a outra Acho que a outra é a cintura mais baixa, né? Então Gostei Ela é mais justinha E a que eu comprei ontem na C&A Tá aqui E ela é modelo mini saia, ó Modelinho mini saia E aí ela é cintura mais baixa Ela é um pouco mais Soltinha Ai, gente Minha irmã acabou de me mandar aqui Foto da minha sobrinha Com o presente que eu dei ontem, ó Com a sandália Olha que fofinha Eu dei essa sandalinha E pra minha outra sobrinha Eu dei umas roupinhas E pro meu sobrinho também Dei umas roupinhas Eu tirei uma foto dela Toda felizinha Colocando o vestidinho assim na frente Ó, que fofura Vou aproveitar e mostrar pra vocês Esse protetor solar aqui Que a gente comprou Em spray Porque às vezes Cansa, né? Fica fazendo protetor solar em creme Aí a gente pegou esse daqui Pra ser mais prático E aí eu peguei numa perfumaria, ó Essa marca aqui Eu não conheço nada dela Mas é a que tava, assim Com o preço mais em conta Fator de proteção 50 Resistente à água E protege contra raios UVA e UVB Então eu vou testar Mas se vocês conhecem Já testam algum protetor solar Em spray, assim Que seja bom Comenta aqui pra mim Porque eu vou amar saber Porque a gente pegou um Mas a gente vai ficar uns Pelo menos 10 dias na praia Eu não sei se a gente vai todos os dias, né? Pra praia Mas talvez se eu precisar comprar outro Eu não sei se eu compro esse mesmo Ou se eu testo outro Então aproveita e já deixa a dica aí pra mim nos comentários Ah, e acabei nem mostrando também pra vocês ontem, ó Mas aí a minha cunhada e meu irmão Me deram essa pulseirinha prata Linda Eu amei ela Os acessórios que eu mais gosto de usar são prateados, né? Apesar de ter umas coisas douradas Eu amei Achei muito, muito linda E olha só as flores que o Vinicius me deu ontem Eu adorei Coloquei no vaso de pago Não duram muito, né? Mas são lindas E a gente ama ter planta, flor em casa Então ele me deu E aqui ontem eu já pedi pros meus pais trazerem As malas que a gente vai levar E também o cooler Como eles não vão pra praia esse ano de ano Então eu vou pegar o cooler emprestado E aí eu vou arrumar a mala Acho que amanhã, segunda-feira Entre segunda e terça E aí a gente viaja na quarta E o Vinicius tá aqui aprontando alguma coisa O que seria isso? Tem que pegar a carne Tá, já já vai sair o almocinho aqui então Vestir a saia nova de novo Pra ver bem a diferença entre as duas, né? E essa daqui, diferente dessa Que o tecido dela é bem mais justinho aqui Por toda a lateral, ó Essa daqui ela já é mais soltinha Tá vendo? Então ela não marca aqui Tanto que aqui, ó Na parte de trás, ó Ela fica soltinha A outra já dá uma desenhada, assim Ela fica bem juntinha, assim, no corpo E ela também não é uma mini saia, tipo Que não dá pra usar, né? Tem umas mini saias que são bem menores, né? Então essa daqui Eu gostei porque dá pra usar bem O Vinicius tá fazendo aqui Um lombo Vai assar no forno Aí ele vai embrulhar aqui Porque ele tá terminando de cortar legume Pra colocar aqui junto Aí fica bem gostoso, ó Esse daqui por cima Era aquela misturinha que ele tava fazendo E aí a gente vai comer com o restinho de feijoada Que a gente comprou ontem pro almoço E aí sobrou Então vai ficar uma delícia Vim aqui começar a editar o vlog Tô passando os arquivos aqui pro computador Inclusive estou assistindo também o vlog da Nicole Prazeres Que eu amo E o Vinicius fez um drink aqui pra mim, ó Um leite condensado Um morango E acho que saque Tá bem gostoso Comidinha pronta Feijão preto Batata E o lombo Bom, gente, é isso Vou terminar o vlog por aqui Vai ficar mais curtinho do que os últimos que eu postei pra vocês Tem aí 30 minutos, né? Mas é porque era pra ser um vlog menor mesmo Eu até resolvi gravar ele do nada Mas assim, como eu tava com a minha família Também não gravei muita coisa, né? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Quero postar esse vlog antes da viagem Então eu vou editar ele rapidinho Comentem aqui se vocês querem bastante conteúdo da viagem Que aí eu gravo pra vocês Arrumando a mala Enfim, tudo que vocês quiserem Comentem aqui Deixa o like se gostou Se inscreve no canal se não for inscrito E me segue lá no meu Instagram Porque eu vou postar bastante foto e stories pra vocês Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau